BAM 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 Bateu Falou que o nosso amor falou e desapareceu E Deus? Deus e o diabo na terra Sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal Ninguém destrói essa guerra Bantando triça e colhendo vendaval Não sou nenhum São Tomé No que eu não vejo eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza anda pegando no meu pé Tem gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo rango Negro bebendo cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando, 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 pagando Pra ver Deus e o diabo na terra Sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal Ninguém destrói essa guerra Bantando triça e colhendo vendaval Não sou nenhum São Tomé No que eu não vejo eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza anda pegando no meu pé Tem gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo rango Negro bebendo cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando, 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 pagando Pra ver